Dia 28 de outubro, especial 3 anos Batalha de Trio Galera, acabamos de soltar um link aqui embaixo Onde vocês terão acesso a Vaquinha Online Se você quer nos ajudar de coração e fazer parte de mais essa conquista Chega com nós, família Vocês terão vários benefícios E também poderão conhecer os MCs no dia do evento Teremos batalha de MCs, pocket shows, show principal, stand-up e luta de MMA Chega com nós, família Tamo junto! Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap, eu sei Vai te matando a ti, eu sei sei Tá ligado a que nunca peidei, só vitória no peidei Você se vergonha, mano, tá ligado que eu vou chegando agora e que eu te dou asma Esse aqui é o Ghost, o meu Mike é caça fantasma Tá ligado que eu vou chegando agora na moral Sabe por que eu te mato fácil? Porque eu venho na batalha, bata MC e ainda mato o respawn Se é que cê entende, mano, não se liga nessa vida, agora quero uma improvisação Você é o Ghost, só que tá vindo em sua assombração Não, mas se vou chegando, tá ligado, agora repele Ele se acha um monstruoso, é uma bonequinha, Ghost e é a Annabelle Agora aqui no freestyle Esse cara só passa a doença, esse é a Annabelle Delphine Você tá fudido quando faz improvisado, mano, você tenta, truça, se acalme Eu me sanomero, eu mato você com toda a dília, eu sou boneco do Napalm Referência adulta, agora pode ir pra com sorte Negação fantasma, agora eu vim na ataúda, o cosplay do Harry Potter Sinceramente, aqui eu vou no free Faço vingar de um leve osca, pra ver se seu talento vai subir Agora você tem nas ideias, só casaca É que cê tenta, mano, só que cê é calco contra o seu pescoço, ouço sim, fai Agora você tenta vim bater de frente, mano Vou pique rimando, agora que eu vou no caminho Sua rima é muito fraca, você não tem flow Você só ganha grito porque é baixinho Finalmente, agora pode ir pra SDA, não puxa Trepe não é pra baixinho, vai pro programa da Xuxa Vem que vem, família, gratidão, vamos prestar atenção Vamos na votação Quem acha que tá vim foi melhor pra barulho Diferentemente, quem acha que goste foi melhor pra barulho Isso, a zero goste, tudo que vai Volta! Menos a dignidade Mão pra cima é geral, mão pra cima vem Mão pra cima é geral, mão pra cima vem Mão pra cima é geral, geral F de terry, cê sabe no melody, agora você não caminha Só que você é muito fraco, vem me buscar nas casinhas Pega essa truta agora é certeza setenta 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 Pega essa truta agora é geral, entenda Pasta esse cara no tempo Mata 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 esse cara no tempo Não ganho disco, deslatina Porque eu vou num atropelo Você é boizinho, o máximo que cê faz bate no cabelo Eu que tô nunca que aguenta Sinceramente agora no caminho Pra tirar logo o cabelo, pinta amarelo, acertado sozinho Mano, na verdade a platina é o cabelo Só que agora esse cara se vende Mano, é tipo youtuber, platina o cabelo Te mando pra Vila Resende Eu te mando pra Vila Resende Te amassou na batalha, cê vai virar uma moeba Esse moleque assiste, sinceramente, trutou, sou discreto Eu sou fã do Racionais Ele é fã do Lucas Neto Vamos fazendo improviso, esse cara aqui passa mal E no rap pelo Racionais, esse veio pelo Player Towns Mano, agora a quinta é calada sem mais Sabe que eu chego agora no moleque Curtir Racionais e é irracional Curtir Racionais e sou filho do Rap Tá me faz intergalada Sabe que eu vou chegando, cê não sabe quando a quinta é levada Você é filho do Rap, eu enti vindo aqui é bem assim Você é filho do Rap, eu sou filho do fim do fim Sinceramente, trutou, cê não pega essa, trutou, vou não proceder Porque cê não pode ir com a gang, porque aqui nós empissamos com a ZG Mano, tá ligado agora, se liga que agora é estúnel Esse é o fim do fim, eu sou a luz do fim do fim do fim do túnel Se liga agora que o bagulho é assim Mano, agora é tipo sidoca, cê morreu por tolho ou pro clean Não, mano, você tá tentando Só que nas ideias, agora tá nunca no mic É que eu sou tipo o pai dela E agora eu te piso de Nike Cê tem como mano, agora pode que você é moleque Agora é certeza, é tipo sidoca, eu guardo sua nuca no bag Agora é tipo, a carrasta Sabe né mano, não tem obriga Se sair da batalha, eu tô com sua amiga Calma, é só uma amiga Então aqui né mano, agora aqui no improvisado Mano, eu feijão veio da terra do crepe Cê vem envergonhar o nosso tá Palmas pra batalha, vai virar Tá maluco tio Máximo respeito a cada um que prestou atenção Vamos votar Quem acha que Ghost é merecedor de ir pra próxima fase Faz barulho Diferentemente quem acha que Tavim merece pra próxima fase Tá parecido, vamos lá Ghost Tavim Tavim ganhando Que é Mãos Ghost É direito do MCP de Mãos Mãos para o Ghost Mãos para o Tavim Tavim próximo a fase A próxima fase do Maru no progresso Que fez uma batalha maravilhosa Cadê família? Resposta E tá apenas começando Deu um cigarrinho na orelha Ataxá tá na garupa Não sou amigo de Crax Respeito o suco de fruta O descolado do Trap